Música Jeitão galo de quem chega Na tarde então se aquarela Lembra o quadro do peregar O fã de troteando a letra Vamos ver se nega nos lados E um apete se degola No último vinho do afrado Apeia na cruz da estrada E seu olhar sem tumaça Saca o sombrero em silêncio Por respeito a sua paz Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no meu braço Lá vem o rio grande a cavalo Que quer que eu tentei E o nossos beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um dia um dia O meu amor O meu amor É o meu amor É o meu amor Eu não estou amando Eu não estou amando Entrando no coro Amém. E o aperitivo se devola, o último que lembra, apelhar na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça, saca o sombrero em silêncio, o despeito a sua massa. E o aperitivo se devolver, o último que lembra, apelhar na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça. E o aperitivo se devolver, o último que lembra, apelhar na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça. Amém. 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 Amém.